Vem tomar café da manhã comigo aqui em Buenos Aires Tô aqui em Buenos Aires, no bairro de Palermo Procurando uma cafeteria super famosa entre os locais Esse é o Olhe Café, aqui em Palermo, Hollywood E olha que charminha de lugar Bora comer! Galera, dá uma olhada Nesses pães e doces aqui, meu Deus do céu Tô no paraíso! Jesus Cristo, isso aqui é uma massa Folhada rechada de brownie, doce de leite e amêndoa Socorro! E no cardápio tem Pente toast, média luna, que é a comida mais clássica De café da manhã, com presunto e queijo, chippa Que também é como se fosse um pão de queijo deles E aí tem os clássicos, bagel, club sandwich Uma coisa muito boa daqui é que só tem local Ou seja, o lugar vai ser bom com certeza Zero pega turista! E tá cheio O tempo todo! Chegou os nossos caputinos Que tão lindos e bem grandes! E a média luna A média luna, pra quem não sabe, é como se fosse um croissant Mas eles passam uma calda de açúcar em cima Hummm! É bom demais! Danilo pediu uma chippa, que é como se fosse um pão de queijo daqui Como kimchi, porque ele não sossega da pimenta Vai lá, amor! Sossega da pimenta, é muito bom Chegou a conta, dois caputinos, duas média lunas e uma chippa Deu 47 reais na conversão É uma padaria, um pouco mais cara do que a gente tem visto aqui em Buenos Aires Mas vale muito a pena, é muito gostosa E é isso, me siga pro canal!